Boa gente, estamos aqui pra finalmente fazer a segunda etapa da nossa série Minecraft UFC Infelizmente a gente não conseguiu o reanime de todo mundo, então tá aqui eu, Cotopo Nix Opa, e aí eu sou o Vida, e rapaziada aqui é o Never Como é que quem fala é Vinícius XIV Salve galera, aqui quem fala é o Carlinhos Salve, salve galera, aqui é o Rounds E hoje a gente tá aqui pra iniciar a era medieval e vamos ver quem vai vencer as batalhas dessa semana Simbora! Uou! Vamos lá, destrói a barreira aí Eita! 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 Estamos livres! Cadê o Ferreiro? Cadê o Ferreiro? Vagabundo! Ai meu Deus, eu não sei o que tá ouvindo Vou passar a mão, velho Sai daí! Eita! Cadê o Ferreiro? Já peguei aqui, já peguei os bagulho aqui Vou pegar a cama, pegar a cama Meu Deus, e essa porta tá bugada aqui mano? O que que é isso? O que que é isso? O que é o Ferreiro? Não tem ferreiro aqui Ó Ademir, a porta tá bugada Ademir Uh! Tinha uma cama! Ai meu Deus, calma, tem alguma coisa aqui Ah! Aê! Vai daí! Uh! Uh! Valeu! Eu vou indo Boa sorte pra vocês Vou olhar, vai olhar Valeu! É isso! Valeu! Valeu, gente! Valeu! É isso aí galera Vamos que vamos, que é o seguinte O que que eu quero fazer galera? Eu quero ver se eu acho uma vila, tá ligado? Pra gente chamar de nosso reino mano Eu quero uma vila com villagers Vamos fazer já uma... Ah! Que maravilha ter craft table hein galera Agora sim filho Olha que maravilha, olha que beleza Nossa! Que... Que... A saudade de você crafting tables Vamos fazer aqui uns... Tanta saudade que tô até travando aqui mano Galera, tudo que a gente faz nesse modpack Ele... Ele dá umas skills pra gente, tá ligado? Tudo, tudo, absolutamente tudo Então... É tipo um RPGzão boladão, tá ligado? É muito maneiro esse modpack aqui galera Tá, vamos vim pra cá Opa! Tem uma cabaninha ali velho Tem uma cabaninha ali Eita! Que que cê tem na boca aí? Que que... Oh oh oh! Que que cê tem na boca aí? É um livro Meu Deus, morre bicho Meu Deus Bicho não morre velho Eu vou morrer Eu vou morrer Caraca, morre bicho Ui 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 Nossa, agora vem dois Não, 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 não Árvore de saracura Meu Deus Vambora daqui galera Aí galera Dá uma olhada no que que eu achei ali galera O dragão anjo mais bonito que tem Meu Deus cara Nossa senhora Deixa eu tirar uma foto dessas coordenadas aqui Vou... Esse bichão é bonito hein É aquele mesmo que a gente pegou no Guerra galera Ele... Ele é passivo Ele só ataca se a gente atacar ele, tá ligado? Tem um baú a 26 cm Vamos ver se é vila Tomara que seja vila Acho que ninguém veio pra cá não cara Atravessei o oceano Finalmente galera A gente achou o nosso reinado cara Eu não gostei muito dessa vila que eu achei Mas é a única que eu achei cara E eu já tô rodando aqui há horas cara Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a dirt pra caramba Vamos fechar essa aqui um pouquinho Pra poder cercar ela tá E também eu pretendo fazer mais algumas casas aqui mano Deixa eu ver um negócio F3 e G Era isso que eu queria Ó Agora a base vai ter que ter A base onde você vai deixar seus itens Tem que ter uma chunk Certo? Então ó Já GG ó Vai ser aqui nossa chunk ó Nossa casa A gente não vai fazer um castelo A gente vai fazer uma casa Só que eu vou cercar tudo isso daqui Porque eu não quero que os villagers morram Tá ligado? E a gente faz nossa casa aqui ó GG É aqui mesmo galera Partiu o minerário Deixa eu ver aqui ó Vou morar aqui por enquanto Não deixa eu pegar um baú né Tem que ter um baú Não aqui vai ser aqui mesmo Faço um baú aqui Vou morar aqui por enquanto Que é o seguinte Cadê? Fazer dois baús Olha que delícia cara Nossa fazer baú velho Nossa nunca imaginei Que ia falar isso mano Fazer baú É bom hein É bom hein Ficar mais dois aqui Aproveitar essa placa aqui também Tudo dá Tá vendo os negócios subindo? Tá muito da hora galera Vamos pegar um monte de pedra Fazer muro E murar tudo isso aqui cara Antes que É Começa a dar ruim Deixa eu levar também uma cama Pra dormir em qualquer lugar Porque aqui só um dormindo Já passa o tempo né Aí galera Já consigo usar Picareta de pedra Vamos ver se eu consigo usar a de ferro A de ferro ainda não Ui 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 Ah Você não tem skill pra dar Ah agora que eu entendi Por que que eu não matei aquele cara Meu Deus Morre bicho Porque eu não tenho um skill pra usar Picareta É Espada Por isso que eu não matei ele mano Agora tudo faz sentido Agora eu saquei Vambora galera Nossa Até pra usar isso aí Tem que ter skill velho Muito irado galera E GG galera Finalmente consegui cercar aqui todo o nosso vilarejo Saí correndo pra conseguir as pedras Pra não deixar nenhum villager morrer Olha lá Tem bastante ainda certo E é isso galera Agora é só formar os materiais Pra gente construir nossa casinha Que vai ser de pedra também Pedra e madeira Vai ser no estilo dessa daqui E a gente vai fazer ela bem aqui em cima Aqui ó Ah Bonitona Vai ser bonitona galera Certo mano Partiu então Construir a nossa belezura Uma hora depois Boa galera Finalmente a gente construiu aqui a nossa casinha Do nosso futuro Reinaldo Cara Reinaldo Do nosso reino mano E aí o que a gente vai fazer galera A gente vai deixar essa casa Vai colocar os baús lá dentro Vai dar uma organizadinha E depois a gente vai ampliando ela Tá ligado? Porque tem que ficar dentro de uma chunk Mas no próximo episódio Eu quero dar um rolê pelo servidor galera Porque o pessoal tá dando um rolê Tá achando muitas relíquias Muitas dungeons Tá ligado? E a gente precisa colocar umas armaduras Precisa colocar umas coisas mais fortes Certo? Mas antes de mostrar a casa pra vocês Pra vocês ver como que ficou Tá bem humilde Jacarando Já falo logo Deixa aquele gostei galera Pra ajudar E mostrar que vocês estão gostando Da série Minecraft UFC E se inscreve aí no canal também mano Bom Vamo lá Vamo lá mano Vamo lá Uh Ha Bom Eu falei pra vocês Tá bem humilde A casa no começo de série Agora eu vou colocar um Fazer uns detalhes aqui Com Como fala? Com brick né mano Colocar alguns brick aqui Pra fazer uns Uns detalhezinhos Umas coisinhas aqui Principalmente aqui na frente Aqui ó Sabe? Quebra aqui assim E bota uns brick Pra ficar com aquele aspecto De dungeon Certo? Deixa eu só completar aqui E no próximo vídeo A gente vai dar um rolezão por aí mano E outra coisa Esse marzão aí ó Tem muita coisa assustadora aí hein galera O mar do Minecraft Finalmente tá assustador velho Vou mostrar pra vocês Um dos métodos Conseguir evoluir Por exemplo Tá vendo essa Tataruguinha? Toda vez que a gente bate nela Ela tem uma Uma espécie de Torms Tá ligado? Ela devolve pra nós Tá ligado? E é assim que a gente consegue Ela não ataca Ela só devolve pra nós Ó E a gente vai aumentando o Endurance Nosso Endurance tá ali ó Aumentando Vai aumentando Tá vendo a barrinha lá em cima? Ela vai subindo A galera aqui tá falando Alertando que Quem conseguir farmar o Endurance Mais rápido Vai ter a vantagem no combate Então tá todo mundo farmando o Endurance Que nem maluco Tá ligado? Precisa chegar no Endurance 20 galera Pra poder usar uma armadura Pra poder ir nas dungeons No próximo vídeo velho Uma coisa maneira aqui ó Você ganha skill de farm Quebrando matinho mano O Nerver vai gostar disso velho Isso tudo vai deixando a gente mais forte Ou seja No final Quem tiver as habilidades Mais evoluídas É o que vai fazer a diferença Tá ligado? Bem variado A chance está de igual pra igual Agora tá bem bem igual mano Tá muito legal esse modpack aqui cara 20 Yeah Subimos Pronto Não vamos mais matar as tataruguinhas não Aqui ó Vamos fazer então o seguinte ó Já fiz a armadura aqui Mas olha o que acontece Quando você usa ela ó Tá vendo? Você não tem level pra usar ó Você ganha todos esses bagulho doido aqui mano Muito ruim galera Meu Deus velho Então a gente tem que evoluir Pra conseguir usar a armadurinha velho Certo? Então vamos fazer o seguinte mano Vamos fazer aqui Chain 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 28 28 acho que dá Certo? E a gente vai fazer a Chainmail Leggings Chainmail Chat Plate Chainmail Papatinho E Chainmail Kappa E essa aqui sim A gente pode usar Hehehehehe Agora sim Segura nós Agora a gente tem uma defesa básica ali né Pra conseguir entrar nas dungeons velho Começou a segunda temporada de Minecraft UFC Certo? Agora na era medieval mano Deixa aquele gostei E se inscreve no canal Que aqui a gente vai fazer muitos vídeos diferenciados Então é isso aí Espero que tenha gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau